Salve, salve galera, que tá falando do GSM do canal de Vestade Cultural com o GSM Santos. Hoje eu estou aqui no Empório do Baião, onde teve a gravação do programa Oitavo de Sucesso, da Sara Rodrigues. Estou aqui com o cantor Felipe Costa, ele vai estar contando um pouco mais, falando a idade dele, de qual idade ele começou a cantar. Um abraço a todos, eu sou o cantor Felipe Costa, eu tenho 15 anos, eu comecei a cantar com 10 anos, 9 anos, fui gostando da coisa, comecei a gostar, a gravar vídeos no YouTube. Hoje eu estou com 15, estou na luta aí, gravamos um CD novo agora, gravamos um trabalho novo, espero que faça muito sucesso. E é isso aí, vou ficar a ajuda de todos vocês. É isso aí, vai fazer sucesso. Amém, confia em Deus. Qual a sua cidade? São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. Sou de São Paulo, nascido aqui, e estou por aqui, mas pretendo, já fui também para Pernambuco, mas pretendo espalhar meu trabalho pelo Brasil inteiro. É isso aí, com divulgação também, hoje em dia, como eu falo, tem divulgação, tem as plataformas, né, YouTube, Instagram, Facebook. Quem quiser seguir meu canal lá, é só pesquisar Felipe Costa, com dois T's, vai ver minha fotinha lá, beleza? Também, tem também o Instagram, Facebook, é só pesquisar Felipe Costa, com dois T's. Beleza? Então é isso aí. E aí, tá com muitas fãs já? Oi? As fãs? Cara, acho que sim, né? É, se não tiver, logo, logo vai começar, né, depois desse vídeo. Mas é isso aí, que nem eu falo, aos pouquinhos, tendo humildade sempre, humildade sempre é o sucesso. O que faz sucesso é a humildade. O que faz sucesso é o sucesso, dedicação e aos pouquinhos. Beleza? Não é de uma noite pro dia, podia não. Mas aí, aos galvanos, aos pouquinhos que vai indo. Sim. E que nem fala Genival do Forró, sempre que eu sei, pular no rio é fácil. Quero ver chegar do outro lado. Entendeu? Sim. Mas pulando no rio e nadando, consegue chegar do outro lado. E vai pra vários lugares e pra outros países também. E logo, logo faz sair o DVD, né? Sim. Vamos gravar alguns clipes, postar no canal lá. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Gostando do vídeo, deixa o like. Gostando do canal, inscreva-se. Obrigado, gente. Um forte abraço a todos. Segue aí a página, hein? Olha. Qual lugar de Pernambuco lá que você foi? A gente foi em Fremigalinho. Fremigalinho. Um salve a todos os Fremigalinhos. Tchau, galera. Tamo junto.